Almoço do Círio tem que ter fartura. Dona Maria que o diga. Vai ter frango, vai ter pato de tucupi, vai ter peru, maniçobra, vatapá, caruru. O almoço vai ser bom, hein? Vai! Mas para o almoço estar completo é preciso todo um ritual, que começa no vai e vem das feiras e supermercados. Na feira mais tradicional de Belém, o Veropeso, o consumidor enfrentou um mini Círio das compras. É gente para todo lado e muita oferta. Um movimento cheio de atropelos para quem deixou tudo para a última hora. Por que só hoje? Porque é a única hora que eu tive tempo, né? E olha que eu estou correndo, eu estou trabalhando, tem que pegar uma folguinha rapidinho para ir comprar, senão não dá tempo. Ainda tem muito tucupi, jambu, maniva, pato. E os preços em conta, levando em consideração que o Círio já é neste domingo. Nada é muito comum. Não aumentou nada, não. Está tudo bem. Dona de Nair comemora a venda recorde de maniva. Do dia da venda até hoje, uns 5 mil quilos. A oferta é tanta que ainda tem pato sobrando por aqui. Quanto custa um pato? Ah, 40 reais. Fregues não se importa de pagar? Não, não, não. Tem que ter o pato no almoço? Tem que ter o pato no almoço, é a tradição. Nos supermercados, o movimento também é grande, mas longe do corre-corre das feiras. Neste aqui, já superou o do Círio do ano passado. E o campeão das vendas não é o pato, não. O peru, parece incrível que pareça, está muito mais barato que a carne e quase equiparando o preço com o frango. Os consumidores justificam a troca do tradicional pato do Círio pelo peru de Natal. Um pato, ele ficou caríssimo este ano, não tem condições. A 70 reais um pato pequeno é um luxo. Hoje é luxo comer um pato.